Olá meus queridos, hoje é dia 3 de julho e é com grande alegria que nós estamos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando Santa Catarina de Sena no seu livro O Diálogo. Hoje nós continuamos com Santa Catarina no tópico que se chama Não Julgar o Interior do Homem. Passo a falar da segunda atitude. Quando estiveres orando diante de mim por alguém e acontecer de perceberes a luz da graça numa pessoa e em outra não, parecendo-te que esta última está envolta em trevas, não deves concluir que a segunda se acha em pecado mortal. Teu julgamento seria muitas vezes errado. Então Deus está dizendo para ela quem somos nós para conhecer o interior dos homens, o interior de alguém. A gente vê o do lado de fora, a gente vê a atitude que a pessoa está tomando, as palavras que ela está dizendo, que ela está fazendo aqui do lado de fora, mas a gente não conhece o interior de ninguém. Só Deus conhece. Só Ele vê o nosso interior. Então, é muito fácil eu julgar uma pessoa pelo que está acontecendo do lado de fora, sem saber o que está no seu interior. Deus vê o interior, não a gente. Então Ele diz, não julgue o interior do homem. Não julgue o interior do outro. Não quer achar que o outro isso, o outro aquilo. Cuide do seu interior e deixe que eu, Deus, cuidarei do interior do seu próximo. Nós encerramos com o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.